Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu vou trazer o documento que eu preciso para representar legalmente o meu pai. Ela continua insistindo que é filha do Alessandro e que vai provar para todo mundo. Chega a hora de enfrentar um teste de confiança. Eu vim porque o senhor exigiu. E é aqui que vai ficar. Eu também vim pedir uma procuração para representar o senhor. Nesta segunda, 5h15 da tarde, Coração Indomável. Coração Indomável.